Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje vamos saber quem eram Ananias e Safira, conforme lemos no relatório bíblico. Seja bem-vindo, você está no programa Durante o Café. Aqui comigo, Evangelista Israel. Muito bem, antes de continuarmos, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal e, claro, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma mensagem que é direcionada a você. No início do quinto capítulo de Atos dos Apóstolos, Ananias e Safira aparece na presença do apóstolo Pedro. Lucas, o autor de Atos, já explica que, por causa do derramamento do Espírito e da obra dos apóstolos, a igreja primitiva estava crescendo em número e crescendo em fé. Atos capítulo 2, versículo 41, está escrito e, conforme o relatório bíblico, eu leio assim. Muitos acreditavam na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3 mil se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 41. E no capítulo 4, no versículo 32, está escrito exatamente assim. Todos os que creram pensavam e se sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Atos capítulo 4, versículo 32. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Atos capítulo 4, versículo 33. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro. Atos capítulo 4, versículo 34. Então vemos esse crescimento tão poderoso e genuíno que os crentes estavam compartilhando suas posses uns com os outros, vendendo ativos e confiando os fundos à descrição dos apóstolos. Lucas até dá o exemplo de um homem chamado Barnabé, um nativo da ilha de Chipre, que vendeu um campo e colocou todo o lucro aos pés dos apóstolos. Foi assim que José, conhecido então como Barnabé, vendeu um terreno dele e entregou dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Atos capítulo 4, versículo 36. Barnabé eventualmente alcançou relativa proeminência na igreja primitiva e acompanhou o apóstolo Paulo à Antioquia e em sua primeira viagem missionária. Pois lemos os escritos que dizem assim, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitos se converteram ao Senhor. Atos capítulo 11, versículo 24. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso a fim de buscar Saulo. Atos capítulo 11, versículo 25. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia e eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristão. Atos capítulo 11, versículo 26. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, Separem para mim Barnabé e Saulo a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. Então eles jejumaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na missão. Atos capítulo 13, versículo 3. Não querendo ficar de fora disso, entra em ação Ananias e Safira. Também depositaram uma oferta financeira aos pés dos apóstolos. Atos capítulo 5, versículo 2. Os dois foram possivelmente motivados pela oportunidade de impressionar a alta liderança ou a comunidade cristã e ganharam uma posição de destaque como Barnabé estava ganhando. Mas qualquer que fosse a intenção do casal, a oferta claramente não foi motivada pela fé genuína. Lucas explica que como Barnabé, este casal vendeu uma propriedade, mas eles trouxeram apenas uma parte do lucro em vez do valor completo e total. A questão não era que os apóstolos exigiram que este casal esvaziasse em todas as contas bancárias deles, mas sim que Ananias e Safira insinuaram que eles tinham feito exatamente a mesma coisa que Barnabé tinha feito, quando na verdade eles não tinham feito e fizeram algo completamente e secretamente retido. Uma parte para si mesmo. Atos capítulo 5, versículo 2. E diz assim, Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno. Atos capítulo 5, versículo 1. E só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos. Veja, entregou uma parte, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Atos capítulo 5, versículo 2. O apóstolo Pedro viu, através desse engano, e denunciou a intenção maliciosa de Ananias, como motivada pelo próprio Satanás. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Então Pedro disse a Ananias, Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Atos capítulo 5, versículo 3. Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender o dinheiro, também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para os seres humanos. Mentiu para Deus. Atos capítulo 5, versículo 4. Com esse pronunciamento apostólico de julgamento, Ananias diz o texto que ele caiu morto no chão. Atos capítulo 5, versículo 5 e 6. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Atos capítulo 5, versículo 5. A mulher de Ananias chegou umas três horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Atos capítulo 5, versículo 7. Então, depois, Safira apareceu e os apóstolos, o apóstolo Pedro, testou ela perguntando quanto eles tinham recebido pela propriedade. Quando ela mentiu, na cara do apóstolo, ela também caiu morta como seu marido. Chocando toda a igreja primitiva. Atos capítulo 5, versículo 7 até 11. Recomendo que você leia. O relato de Ananias e Safira é uma passagem bíblica que é significativa que eu posso trazer três razões. Primeira razão, este evento revela a seriedade do engano malicioso, especialmente entre o povo de Deus. Essa história de Ananias e Safira faz alusão a Josué, capítulo 7, após a queda de Jericó. Tem um personagem chamado Akam, um israelita. Ele reteve as mesmas palavras usadas no Antigo Testamento. Enfim, uma parte dos despojos de guerra e escondeu sobre sua tenda. E diz assim o texto. Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas a ordem foi desobedecida. Akam escondeu algumas coisas. E por isso o Senhor ficou muito irado com os israelita. Akam era filho de Carmi, descendente de Zadí e descendente de Zera, da tribo de Judá. Josué, capítulo 7, versículo 1. Josué, capítulo 7, versículo 1 até o 21. Recomendo que você leia. Após esse movimento astuto, o Israel entrou em uma batalha contra Ai. O exército israelita foi totalmente derrotado. Josué, capítulo 7, versículo 4 e 6. Deus revelou o pecado de Akam e ele e sua família foram mortos. Está escrito assim lá em Josué. E disse Akam, Agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez. Não procure esconder nada. Josué, capítulo 7, versículo 19. Akam respondeu, Sim, eu pequei. Pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Josué, capítulo 7, versículo 20. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também duzentas barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que guardei para mim. Então, estão escondidas, enterradas na minha barraca. E a prata está por baixo. Josué, capítulo 7, versículo 21. Então, Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca e eles, de fato, acharam as coisas enterradas e a prata por baixo. Josué, capítulo 7, versículo 22. Tiraram as coisas da barraca e levaram a Josué e a todos os israelitos e puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Josué, 7, versículo 23. Aí, Josué e todo o povo de Israel pegaram a cama, a prata, a capa, a barra de ouro e os seus filhos e filhas e os seus bois, jumentas, ovelhas e sua barraca e tudo o que eles tinham e os levaram para o vale da desgraça. Josué, 7, versículo 24. E Josué disse, por que é que você fez essa desgraça cair sobre nós? Agora o Senhor Deus vai fazer a desgraça cair sobre você. Em seguida, o povo todo matou a cama, a pedrada, e eles a pedrejaram, queimaram a sua família e tudo o que eles tinham. Josué, capítulo 7, versículo 25. E puseram em cima dele um montão de pedras que estavam naquele lugar até agora e é por isso que até hoje o nome daquele lugar é vale da desgraça. Então, a ira do Senhor passou. Josué, 7, versículo 26. Meu irmão, minha irmã, a escritura sagrada em todos os lugares pronunciam duras advertências sobre esse tipo de engano malicioso. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 16, está escrito assim. Não dê testemunho falso contra ninguém. Amados irmãos, é muito sério isto. Essa mensagem é muito séria. Provérbios, capítulo 12, versículo 22, está escrito assim. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Provérbios 12, versículo 22. Zacarias, capítulo 8, versículo 16, diz. São estas coisas que vocês devem fazer. Digam toda a verdade uns aos outros e decidam com justiça os casos nos tribunais, a fim de que haja paz. Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, crescemos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim, quando for sim, e não, quando for não, para que Deus não os condene. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Porque muitas vezes revela uma falta de fé genuína. Escrito em Salmos, e eu leio assim. Acabas com os mentirosos e desprezas os violentos e os falsos. Salmos, capítulo 5, versículo 6. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e, ao mesmo tempo, vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 6. E diz assim a palavra, Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecado, nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram o ídolo, todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago, onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. E prejudica, sabe, quando tem falso testemunho, prejudica o testemunho do povo de Deus. O salmista rei Davi fala assim, Só tem um, esse direito, aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, o que é sincero e verdadeiro no que diz. Salmo, capítulo 15, versículo 2. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Salmo, capítulo 15, versículo 3. Jesus Cristo, ele disse assim, Assim também a luz de vocês devem brilhar para que os outros vejam coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que estás no céu. Mateus, capítulo 5, versículo 16. O povo de Deus não pode servi-lo quando suas vidas estão em volta do engano, da mentira. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo afirma que aqueles que, em submissão à autoridade, não devem reter nada para si. Mesmo com intenção egoísta, mas devem mostrar boa fé para adornar suas confissões piedosas com práticas. Tito, capítulo 2, versículo 10, diz assim, O relato que a gente tem de Ananias e Safira presupõe que todo pecado é, em uma última análise, pecado contra Deus. Quando Ananias tentou enganar o apóstolo Pedro, o apóstolo disse que Ananias não havia mentido aos homens, mas ao Espírito Santo. Atos, capítulo 5, versículo 4. Da mesma forma, quando Natan foi confrontar o rei Davi sobre o assassinato de Urias e o adultério, e o roubo da sua esposa, Davi exclamou, Pequei contra o Senhor, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. E clamou a Deus, contra ti, contra ti somente pequei. Salmo 51, versículo 4. O inverso também é o caso. Quando fazemos o bem aos outros, no final fazemos o bem ao Senhor. Como está escrito em Mateus, capítulo 25, versículo 40. Ao rei responderá, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isso, ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Mateus 25, 40. Esta é uma das razões pelas quais Martinho Lutero argumentou, dizendo que uma obra só pode ser boa se for feita por fé e para a glória de Deus. Toda outra obra é, no final, feita contra o Senhor e para a glória do ser humano, para a glória para si mesmo. Enfim, a terceira razão que a gente vê no relato de Ananias e Safira, Deus interrompe seu padrão normal de misericórdia para lembrar a todo o povo de que eles não merecem a graça de Deus, não merecem a misericórdia. No início de Atos, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, resultando em discurso milagroso que levou à salvação de três mil almas. Atos capítulo 2, versículo 1, 12 e 41. Também observamos que o mesmo Espírito trouxe cura a um homem que estava ali coxo, por meio do apóstolo Pedro e João, no portão do templo. Atos capítulo 3, versículo 1 e 10. No entanto, agora vemos o Espírito de Deus como um instrumento de julgamento, causando a devastação da morte sobre os pecadores. todos os quais não merecem nada mais do que esse tipo de destruição. Romanos capítulo 6, versículo 23. O apóstolo Paulo escreveu dizendo o seguinte. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Uma interrupção repentina chocou a igreja primitiva, trouxe medo. Atos capítulo 5, versículo 11. Mas mostrou um Deus justo. Dessa forma, reconhecemos que o mesmo Espírito, de fato, o mesmo Deus trino, é um Deus de ira, de justiça, de misericórdia e de graça. O que diz que separa Ananias de Pedro, Acã de Davi, porque um morre, mas o outro vive? Porque um recebe a ira e o outro recebe misericórdia. Este mesmo Espírito nos diz que é o dom divino da fé, que diz que aqueles que recebem a ira, aqueles que recebem a misericórdia sobre as cabeças. Em Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o 10, está escrito, Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 2. E diz mais, de fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 13. Lembrete-se, não? Mas a misericórdia de Deus é muito grande ao seu amor por nós é tanto. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Efésios, capítulo 2, versículo 5. Por estarem unidos com Cristo, Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Efésios, capítulo 2, versículo 6. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 7. E no versículo 8 diz, Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar de tê-la. Efésios, capítulo 2, versículo 9. E o último versículo diz, Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Que a palavra de hoje te traga entendimento, te leve a usar da verdade em tuas ações. E não se esqueça, Deus continua sendo o mesmo, o mesmo que derrama sobre nossas cabeças misericórdia e graça, e continua o mesmo derramando chuva de justiça sobre os mentirosos, sobre os enganadores, sobre os perversos. Lembrando, Ele é fogo consumidor. Lembrando, Davi alcançou inúmeras misericórdias de Deus. Você também pode alcançar a misericórdia de Deus. Mas é preciso confessar seu pecado diante de Jesus Cristo. Desejo a você um forte abraço e até um próximo momento, durante o café. A palavra de Deus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto